Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Trago pra você uma oração de Santo Expedito. Santo Expedito é considerado santo da última hora. Nos atende com urgência. Qualquer pedido que você fizer, Santo Expedito vai te socorrer em qualquer área da sua vida. Faça comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Expedito que pela disposição da Divina Misericórdia, foste escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade. Dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm forar o vosso socorro com plena confiança em vossa vontade e em vossa bondade. Intercedei, grande santo por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial. Aqui você faz o seu pedido. Se Deus quiser conceder-me, eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade. Mas agora choro, detesto-os com todo o meu coração. Espero o perdão da sua infinita misericórdia pela intercessão de Maria e com o vosso patrocínio. E como prova da minha gratidão pela graça que lhe imploro, prometo. Aí nesse lugar, você promete um maço de vela, né? Pronto, foi uma promessa em agradecimento. Tá bom, meu bem? Está feito, selado e tratado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.